O evento de hoje mostra a importância de você reunir as pessoas para debater assuntos importantes e que afetam a vida delas. Prazer estar aqui com vocês. Em nome da Fundação Mafri, eu quero agradecer. Muito obrigada. Nós trabalhamos aqui com o propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, levar informação de qualidade. Há uma emergência climática em que é preciso tomar ações mais rápidas do que a gente vem tomando. Essa conscientização vem se ampliando muito nos últimos anos, exatamente porque a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos são cada vez mais evidentes. Mudança climática é, sim, resultado da ação humana. Grande parte do Brasil enfrenta uma seca severa. Todo mundo torcendo para que as chuvas cheguem, que elas sejam suficientes e estáveis para que a gente tenha uma boa produção. Porque o agronegócio tem muita consciência. Agora, nós temos grilagem de terra no Brasil. Muita grilagem de terra no Brasil. Isso é crime. Dá para chamar de agronegócio? Todo problema ambiental que nós temos hoje tem, no fundo, uma razão econômica. E se a gente quiser resolver esse problema ambiental, nós temos que entender o problema econômico e atingir esse problema. No passado, a sociedade enxergava o envelhecimento como sendo um momento de inatividade, um momento de isolamento. Hoje a gente enxerga isso de uma perspectiva diferente. Então, hoje a gente reconhece o valor da pessoa madura. Etarismo é uma realidade. Ele acontece. Existe um movimento das empresas em tentar trazer mais esses profissionais experientes para dentro de casa? Várias vezes durante a vida, o trabalhador vai ter que voltar para os bancos escolares para conseguir se atualizar, para conseguir entender o mundo novo e conseguir também prosperar. A ideia aqui do CBN Talks é sempre trazer uma conversa inspiradora que gere as reflexões. E aproximar os ouvintes e o público da CBN. Uma iniciativa super importante, do ponto de vista de educação. Um evento esse que trouxe muita informação. Mas esse eu acho que é o papel do rádio, que é provocar discussões, que é você debater temas importantes. Parar um pouquinho e pensar sobre o que a gente pode fazer e pode melhorar. É fazer com que as pessoas tomem as suas decisões de forma consciente e com informação. Obrigado, CBN, pela iniciativa. Espero que vocês tenham curtido e que vocês estejam com a gente na nossa próxima edição.